DJ pequeno, mpc toca pra ela se acabar Que isso é baile de favela e a putaria vai rolar Putaria vai rolar, putaria vai rolar Vem, vai flexionando com a bunda no calcanha Vai flexionando com a bunda no calcanha No beco da Marconi que a pica te penetra Faz a posição, piranha a hora é esta Faz a posição, piranha a hora é esta Faz a posição, piranha a hora é esta Cosa, piranha a hora é esta Cosa, piranha a hora é esta